Hoje, terça-feira, dia 6 de outubro, nós estaremos agora apresentando o nosso boletim da Covid no município de Ouro Preto. Antes, porém, eu pediria à nossa diretora da atenção primária que faça uma recomendação ao nosso público, porque nós iniciamos nessa semana a campanha da multivacinação, especialmente a vacinação contra poliomielite. Por gentileza, Carine, passe as informações para o nosso público. Iniciamos ontem a campanha de multivacinação contra polio e sarampo. Todas as crianças menores de 5 anos devem procurar os postos de saúde. E se você tem qualquer vacina que está faltando no seu cartão, também procure o posto. Estamos atualizando todos os cartões. Não deixe a sua vacina atrasada. Estamos aguardando vocês lá. Aí a recomendação da nossa diretora. Vamos cuidar das nossas crianças. Peço a nossa secretária de junta, Flávia, que apresente os dados da Covid no município de Ouro Preto. Boa tarde a todos. Até o momento nós temos 2.321 casos notificados, 1.501 casos descartados ou excluídos, 806 casos confirmados, sendo 398 por teste rápido e 408 por PCR. Recuperado, 727 casos. Em investigação, 14 casos. Para pacientes internados no momento, 8, tanto na Santa Casa quanto no hospital de campanha. Se inscreva feels 2.522 casos. E aí Se inscreva ice*** E aí Obrigado.